A gente coloca plástico na terra para evitar que capinar, ter que limpar a roça depois e assim também economizar mão de obra. Essa máquina é super simples, super sencilla de fazer. É um trator pequenininho, ou seja, aqui não é que temos uma maquinária de primeira, mas se pode fazer todo o labor e fica tudo perfeito. Ou seja, aqui um pouquinho de empenho, você pode fazer essa máquina até mesmo em casa. Como aqui é uma região muito seca, pois a gente está colocando sobre a margueira. Aqui faz muito vento, tem vento, pode chegar fácil, fácil. Hoje estamos a 43 quilômetros de menos, não pode colocar a margem, mas pode chegar fácil, fácil a 50 quilômetros, umas 3, 4 vezes ao ano. Por isso eu utilizo o cortamento, que está um pouco seco, mas é porque já levam 4 anos aí. E o plástico não é apartado, porque é uma plástico que pode chegar até 4 ou 5 metros de altura. Com isso ajuda que podemos cultivar o ar livre, senão tem que ter tudo por cima. E nada, como eu falei, eu vou gravando o vídeo, mostrando o processo e espero no final ter um bom resultado e compartilhar com vocês. E aí eu vou fazer vontade do vídeo, plantando, adubando, o adubo que vamos utilizar e tudo.